Quem confia que o saulão vai pegar pelo menos uma medalha de ouro nesse Major, digita eu. Talvez eu não ganhe o platinado, porque se a Pain, ou a Fúria, ou o Fluxo chegar nas finais, eu vou colocar eles como campeões. E se você não fizer isso, você não pode falar que você é brasileiro. Vou depositar aqui, ó, 50 DOL, PicPay, com sorte, 50 vira 70. Do nada ele fica calvo. Calvese. 15 é muito, velho. Mano, o que vocês acham de eu tentar... Opa! Toma a faquinha! Toma a faquinha! Pegamos a faquinha para o inscrito aqui à toa. Olha o nick dele, moleza. Ai, foi mole mesmo, mané. Foi mole pegar essa faquinha. CSGO.net, cupom sorte, 40% de bônus, depositamos 50. Já pegamos 120, 120 e ainda temos 52. Ai, CSGO.net, eu te amo. CSGO.net, cupom sorte. E o sorteio mensal do mês de maio serão de 2 Alps fade mais 5 facas fade apenas para quem depositar neste mês de maio no CSGO.net usando o cupom sorte. A cada dólar que você depositar é uma chance de ganhar. Lembrando que todos os seus depósitos te dão 40% de bônus no depósito usando o cupom sorte. Este sorteio está avaliado em mais de 55 mil reais. Porra, participe agora mesmo, link na descrição. Globo, para combinar, essa daqui está legal. A gente vai continuar. Ai, essa aulinha é 1% e se perder tudo não tem importância. A gente já lucrou 120 para o inscrito, 120. Estamos aqui na moralzinha, na moralzinha. Está lá, velho, está lá. CSGO.net, cupom sorte. Beitou, velho. Eu achei que vinha. Eu achei que vinha, velho. Calma aí, Cló, deixa eu ver um negocinho. Longe. Beitou mesmo, tá? Pá. Pum. Longe. Longe. Perto. Pá. Pá. Pum. Pá. Perto. Longe. Longe. Pá. Tem que ir na calma, tem que ir na calma. Pá. Pá. Pum. Pá. Perto demais. Longe, longe. Calma, Cló, a gente tem que ir na calma. Pá. Pá. Pum. Que isso, velho? Pá. Pá. Quero só o papá agora. Papá. Pá. Pum. Pá. Pum. Nossa, mano. Só pro Vébile Fair é bom. Que porra é essa? Longe. Longe. É agora. Ai. F? Da onde vocês tiraram o F, velho? 50 doll virou 538 reais. 50 doll virou mais de 108. Tá maluco, irmão. CSGO.net, cupom sorte, 40% de bônus. Infelizmente, não pegamos a luva. Oportunidade, o site deu. Ai, se eu tivesse mantido nos 2 dólares, a gente teria pego naquele Provébile Fair 9.98. Aquele Provébile Fair 98. Se eu tivesse mantido os 2 doll, teria pego. Só que eu tava em uma outra estratégia. Eu tava na estratégia do papapuntei. Só que não vinha 3 Provébile Fair baixo nunca. Ai, a gente acabou não conseguindo pegar a luva. Mas, tá bom demais, velho. Tá bom demais. CSGO.net, cupom sorte. Participa dos sorteios. Sorteio relâmpago. Sorteio mensal. Participa dos sorteios todos, velho. CSGO.net, cupom sorte. É o melhor que tem. Hoje, inclusive, que os sorteios relâmpagos de hoje estão bombando. Bombando. Ó, só Provébile Fair bom nessa conta do inscrito mesmo, hein? É louco. Tá bom demais. 50 doll virou 121. Mais um inscrito saiu feliz. Com uma faquinha e um depósito que eu fiz de presente aqui na live. Se você quiser participar desse sorteio que eu faço na live, twitch.tv barra saulo. Vem que vem. Lembrando, quando esse vídeo for ao ar, eu estou em Paris. Mas eu vou continuar fazendo as lives. Então acompanha os vídeos sobre o Major no YouTube. E também assista as lives depois do Major. Fechou? Tamo junto, meus lindos. Deixa o like aí no vídeo se você gostou. É nóis. Então, esse vídeo acabou. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu os últimos Profits do Saulo? Não? Não viu? Então não perde tempo e vem conferir. Vou deixando um trechinho desse vídeo aqui pra vocês verem. Mas vai lá no canal dele e vê o resto do vídeo. Mano, vamos tentar abrir essa Luxury Knife Minim naquele jeito e foda-se. Cinco em cinco. Não, 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 não. Não é essa daqui que é a boa. Mano, as caixas de Blaze estão com 22% de desconto? Ah, dá mesmo. Ela custava R$3,85, tá? Por R$3,16. Porra, eu vou ficar nessa caixa até eu ganhar essa Blaze. Quanto que ela vale? 700. Bora, 20% de desconto. Ainda tem 40% do cupom sorte, né? A chance dela vir é 0.25. Veio. Não veio. Veio. Não veio. Veio. Não veio. Não veio. Eu vou até 2 mil nela. Veio, porra. Vamos. Está lá. Está lá. Vou pegar ela aqui, ó. E ela não está disponível, não. O que está disponível aqui para nós? Mano, existe um mundo dela vir Blue Jam? Se não vier, eu devolvo e a gente pega outra coisa. Lembrando, quem quiser depositar aqui no CSGONET, cupom sorte, 40% de bônus. Naquele jeito. Abrir uma caixinha de Desert Eagle. Saímos bem no lucro até. Com quantos dólares a gente estava antes? A gente gastou papo de 300 doll e ganhou 700 e lá vai pedrada, pô. Toma, vai vir mais uma à toa. Ai. Ai. Tchau. 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 Tchau.